Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo é um vídeo muito especial, eu amo assistir esse vídeo e amo gravar, porque é o vídeo de arrumando a mala. Eu vou dar um update aqui pra vocês, pra quem tá chegando novo no canal, ou pra quem não tá entendendo nada que tá acontecendo. Eu vou mudar para os Estados Unidos, que eu vou fazer uma universidade lá, e eu vou ficar lá por quatro anos, então eu vou fazer uma mudança, tipo assim, total. E onde eu vou morar vai ser em Nebraska, em Lincoln, que é bem no meio dos Estados Unidos, quase no meio, que fica no centro, né, dos Estados Unidos, e lá faz muito frio. E, tipo, eu odeio frio. Hoje é dia 1 de agosto e eu comecei a arrumar minhas coisas e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tô planejando levar mais ou menos umas quatro malas, mas eu não sei ainda, então vamos começar com a primeira mala. Então, esse saco aqui, que é um saco maravilhoso, que eu amo muito, eu coloquei meia, calcinha, tutia, e é isso, uma toca, uma luva, e... Ah, e é isso. Ah, e um cachecol também. Ele é bem grande, tá, tipo, meio peduzadinho, eu acho que tem que ser lá um quilo. E eu vou, já deixei tudo separadinho, vou deixar aqui tudo junto. Essa é o tamanho da mala, ela é, tipo, razoável. Ela é grande pra mim, né, bate na minha cintura. E eu vou colocar nela todos os meus casacos que estão aqui. É um casaco que eu vou mostrar pra vocês, cada um deles, e eu acho que vou pôr sapatos também. Então, vamos lá mostrar o casaco. Eu vou levar esse aqui, que é quentinho, eu amo ele. Esse, esse aqui também. É parecido, ele é bem quente. Aí, essa parte que eu mostrei é só de casacos, mas ainda tem suéter e moletom, pra levar. Mas não são tantos, e também não pesa tanto. É que eu amo usar suéter, eu uso sempre. E eu acho essencial, aí eu vou vendo o que eu vou fazer. Porque ainda faltam 10 dias, então eu tenho 10 dias ainda pra arrumar a mala. Eu coloquei todos os casacos na mala, eu não coloquei no saco a vácuo. Porque esse não amassa todas as minhas roupas. Porque no meu intercâmbio eu coloquei saco a vácuo e amassou tudo. Então foi horrível. Minha mãe vai mandar eu pôr no saco a vácuo, mas eu não vou pôr pelo menos os casacos. Não quero. Gente, eu finalizei essa mala, eu coloquei todos os casacos e saco eu mostrei pra vocês. Mais cedo no vídeo, e eu acho que aqui já deu 20kg. Porque eu não consigo pegar de tão pesado. Mas sempre pedi pra alguém aqui em casa medir. Eu acho que tá bom de coisa já, porque eu vou dar mais malas e não pode passar excesso. Hoje é sexta-feira, dia 3, e eu tô terminando de arrumar aquela primeira mala que eu tô arrumando. E eu coloquei algumas coisas a mais. Eu adicionei uns cabides, esses cabides são uns cabides que eu amo. Que tem dois fechinhos e minha mãe comprou. São novos, então eu vou levar eles. E eu pesei essa mala e deu 15kg. Então, cabe mais 5kg aí. E eu deixei de colocar mais coisas nela, vou mostrar pra vocês o que eu vou levar. Então, aqui é uma das minhas compartinhas de tricô que eu tinha ganhado. Da minha host mom, no intercâmbio. Aí, esse aqui eu comprei pra pôr minhas maquiagens. Eu comprei na Riachuelo. Tipo, é de acrílico, pouca maquiagem. Eu achei bem interessante. Aí, eu tô levando esse quarto de decoração que eu já tinha no meu quarto. Tô levando minha torre Eiffel, que eu amo. E o meu Bimo, que é no meu 100. E também eu tô levando uns protetores diários e absorvente. Aí, eu acho que essa vai ser a mala 1. Eu vou pesar mais um pouquinho e decidi. Eu decidi que essa mala vai ser só isso mesmo. Deu 17kg. Provavelmente vai dar uma resta no aeroporto. Então, é isso. Essa mala é esse tamanho, hein? Meio suja, já tomou chuva. Já passou por várias viagens. E agora, eu vou começar a arrumar outra mala. Oi, gente. Hoje é dia 4 ou 5. Eu acho que é 4. E eu vou arrumar mais uma mala. Essa aqui, ó. Já conhece? Essa mala é enorme. Eu caibo aqui dentro. E eu fiz um esqueminha assim. E eu vou mostrar pra vocês que eu vou pôr nela. Eu vou começar aqui desse lado. Eu coloquei shorts. Eu tô levando 1, 2, 3, 4. 5 shorts. É 4 saias. 4 vestidos. Esses aqui são os justos. E esses são os de festa. Aí, aqui tem conjuntor de pijama. Conjuntor de pijama. Conjuntor de pijama. Conjuntor de pijama. Mais pijamas. Aí, aqui é moletom. Moletom. Aí, aqui é suéter. Suéter. É calça moletom que eu tenho. Leg. E aqui o conjunto de saia e blusa de festa. Como vocês podem ver, essa mala é enorme. Aí, esse aqui é meu tapete, que vai no meu quarto. Eu vou colocar tudo dentro dessa mala. Que preguiça. Além daquelas roupas que eu coloquei na mala. Eu vou levar essas bolsas. Então, vamos lá. Tô levando essa. 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 Essa mochila. Ainda vou levar mais duas bolsas. É que eu sempre uso. Uma que eu vou ir no dia. É a bolsa de lado. Aquela grandona. E uma pretinha. Que ainda eu tô usando. Aí, de sapato. Eu vou levar. Essa bota aqui. Que é de perinho que eu amo. Bota preta. Chinelo. Salto. Outra batinha preta. Outra batinha preta. E chinelo. E esses dois tênis. Tô arrumando. Terceira mala. Essa aqui. Ela grandona. O tamanho daquela preta. Pra você ter uma noção. Aí, nessa mala. Eu vou colocar. Isso que não coube na outra. Aliás, coube mais. Ficou 23 quilos. Então, tive que tirar. Aí, aqui tem meu estojo. Que eu vou usar ele esse ano de novo. Eu vou utilizar umas coisas do ano passado. Eu vou comprar coisas novas pra dentro. Que são as calças. Tem essa calça larguinha. Duas calças pretas. Uma calça jeans. Uma calça de couro. E uma leg de veludo. Aí, aqui tem blusinhas. 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 Aí, aqui tem esse caderninho. Que meu amigo me deu. Esse aqui também me deu. Programação do canal. O caderno. Isso que eu vou usar pra anotação. E essa calça que tá aqui embaixo. Coloquei as blusas aqui na mala. E as coisas que estavam ali. Tudo aqui nesse departamento. Eu separei. Aí, eu separei todos os meus cosméticos aqui. Que eu tô levando. De cabelo. Essas coisas. E aqui também. Tudo que eu vou levar. Os perfumes. Coisa pra pele. E aí, eu vou levar também. Essas. Duas caixinhas. Pra eu pôr minhas coisas. No banheiro. E no meu quarto. A única coisa que falta pra eu comprar. Pra pôr ali na área de beleza. Cabelo. Pele. É bucha de banho. Que eu vou comprar amanhã. Aí, eu só encaixo ali na mala. E as minhas maquiagens. Eu vou levar comigo na minha carry on. É. E é isso. Eu acho que... Por enquanto é isso, gente. Não tem muita coisa mais pra pôr agora. Porque a gente tem que lavar roupa. Pôr algumas coisinhas. Puxa algumas coisas. E é isso. Oi, gente. Gente, agora eu vou arrumar essa minha malinha. Que é a carry on. Já terminei de arrumar as três malas. E eu esqueci de mostrar pra vocês. Porque, tipo, era detalhes que eu tinha comprado e tal. Mas quando eu fizer o tripulo quarto, vocês vão ver tudo. Mas eu vou pra aqui. Algumas coisas vão ser pra vocês. Então, gente. Eu coloquei umas roupas que não cabiam nas outras malas. E também que minha mãe acabou de passar. Essa blusinha aqui. Eu coloquei umas blusinhas. É uma calça jeans. Essa blusa de frio. E um blazer. Aí aqui estão meus óculos de sol. E aqui são minhas lentes. Aí aqui são amostras. Que eu ganho de marcas. Que me mandam aqui em casa. E aqui uma calcinha. E eu também vou colocar a minha bolsa aqui. Uma preta que eu sempre uso. Eu vou mostrar pra pegar. Peguei a minha bolsa. Essa bolsa aqui que eu uso no meu dia a dia. Eu vou desvaziar ela. Coloco tudo que eu tenho nessa na bolsa. Que eu vou viajar. E eu passo a bolsa aqui dentro. E colocar também maquiagem. Minha necessaire de maquiagem. Eu acho que é só. Minha necessaire de maquiagem também. Que eu vou arrumar só no dia da viagem. Porque eu ainda estou usando maquiagem todos os dias. E eu acho que é basicamente isso. Se eu pôr mais aqui. Vai ser tipo algum blazer. Que tem que arrumar. Mas essa minha carry on. Levinha. E é isso.